Oi gente, meu nome é Laura Ávila e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje é aniversário, a festa de 15 anos da Gabriela Saraivar, que pra quem não sabe eu sou amiga dela. E bom, eu vou filmar um pouco hoje, vou mostrar pra vocês a festa e tal. E ó, já tô pronta, eu fui no salão e já cheguei em casa e já troquei de roupa. Depois eu mostro melhor pra vocês. Eu filmei um pouco lá no salão, tipo, fazendo maquiagem, e depois eu boto aqui pra vocês uma partezinha. E é isso, gente, eu que fiz a minha... Mentira, eu fiz a maquiagem, tipo, eu fiz a minha pele e um pouco o olho. Depois chegou uma moça lá no salão que ela terminou de fazer. Ela não é maquiadora, mas tipo, olha isso, ficou muito boa. E eu tô rouca, gente. Pois é, e eu vou ter que... Eu não vou ficar falando tanto com vocês agora porque eu vou ter que economizar minha voz pra festa. Mas é isso. Quando eu chegar lá, eu mostro melhor pra vocês. Agora eu vou terminar de me arrumar, vou dar brinco, acessual e essas coisas. Beijo. Tinha esquecido de falar que aqui saiu um pouco os cachos, assim, tipo... Aí eu vou fazer um pouco agora em casa, aqui só na frente, porque senão não vai dar tempo. E é isso, agora é sem beijo. E é isso, agora é um pouco. Gente, eu cheguei na festa da Gabi. Já aconteceu um monte de coisa, mas eu esqueci de gravar pra vocês. Eu já cantou, gente. Eu também. Eu e o Guilherme. Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. O Guilherme. Eu e o Guilherme. Eu e o Guilherme, Guilherme. Sério. Eu amei. Foi muito bom. É porque eu tô rouca. Aí eu pensei que eu não... E eu tava levando aí. E eu pensei que eu não fosse e conseguisse. Então tá na hora. Mas na hora eu falei, vai. Aí eu fui e consegui. E aí, é isso. Olha só. Como é que tá? Olha minha roupa. A Ju. Gente. Eu tô de 10. Ela tá de 10. Eu repitei a unha hoje, tá? A família te deixa perto, tá? Tá. Gente, olha os cachos que eu falei que eu ia fazer. A gente vai ver que eu não sei nem quase que eu ia tocar. Enfim. É. Enfim. A minha voz tá cinza. Mas tudo bem. Eu quero ver quando eu chegar da festa. Amanhã. Minha voz vai ficar muito melhor. Enfim, gente. Depois eu gravo um pouco lá na pista pra vocês. A abertura, enfim. É isso. E aí, é isso. E aí, é isso. E aí, é isso. O Senhor, o Senhor, o Senhor Eu não sabia se conseguia Que a paz cada vez que tem a mim A amizade é coisa boa É a vida inteira É o meu poder de mim A amizade é coisa boa É o meu poder de mim Foi o meu poder de mim A amizade é coisa boa É a vida inteira A amizade é coisa boa É a vida inteira Para você É a vida inteira É a vida inteira Eu não sabia se tem a minha vida É a vida inteira Eu vou passar mostrando um pouco da festa pra vocês. Eu vou passar mostrando um pouco da festa pra vocês. Eu vou passar mostrando uma 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 festa. Eu vou passar mostrando uma festa pra vocês. Eu vou passar mostrando uma festa. Eu vou passar mostrando uma festa pra vocês. Eu vou passar mostrando uma festa pra vocês. Eu vou passar mostrando uma festa. 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 Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir e bota pra ver Vai pro tudo fazendo Vai pro tudo fazendo Vai pro tudo fazendo Eu sou um desigual o povo, ela não está pela mesma relação Hoje não tem conversa, porque se quer o resto vai te um enxogueir no pastel Eu te um enxogueiro no pastel, eu te um enxogueiro no pastel Para no ser humano, para no ser humano, para no ser humano Gente, Guilherme, eu, a gente canteu e a gente arrasou. A gente arrasou. Gente, ela canta muito, e eu entendo a você essa voz, desde a quente, desde a quente. Eu tô rouca e canta velho, imagina se não tivesse rouca, só essa velho. Eu tô rouca e canta velho. Eu tô rouca e canta velho. Não dá uma idade. Não dá uma idade. Ai meu Deus. Não dá uma idade. Ai, tá aqui ela. Não dá uma idade. Ai, 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 ai. Eu sou amiga que você tá muito carinha com a voz. Ai. A gente vai querer o barco da sua roupa. E como eu duvido assim. Que pequena. Eu tô rouca e canta velho. Muita executed. Passou mais. E aí, nada ou não pode fazer. Tchau, tranquilo. Tchau. Música Gente, fim da festa. Olha a minha voz. Não sei se tá pior ou se tá a mesma coisa, mas tá melhor pra ela. A June tá escolhendo fotos. Ela tá revoltada por que eu não subprimei a foto que ela queria, gente. Então, beijo, parabéns. A gente tem que fazer esse beijo, porque você vai de ruim. Gente, a festa foi muito... Mentira. Beijo. Beijo. Olha a minha língua. A do Sars. A minha tá normal. A festa foi muito boa. Fui muito, muito boa. Me acabei. Meu pé tá doendo, minha voz tá ferrada. Mas, eu tô muito feliz. Eu ganhei boné. Eu ganhei boné. O que a minha cara foi? Tá nada, ela tem dó. Verdade, né? Meu cabelo é só por isso. Eu não vou. Mas, enfim. É... Meu cabelo. Graças a Deus, não a gente mostrou tanto de cachorro. Mas, é... Não me pensou pra ir embora. Agora a gente vai tirar uma foto aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E tchau. A Gabi não apareceu aqui, né? A Gabi acho que não. Eu vou botar uma coisa pra ela aqui. Ela tá aqui. Beijo, amiga. Beijo. Você vai ficar maravilhosa. Eu vi. Estava, né? Estava. 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 Estava bem. Beijo. Beijo. Tchau. Até a próxima. Eu vou deixar a meia hora, não vai? Fui.